E aí pessoal que acompanha o canal, pessoal, que Deus abençoe a todos, um forte abraço, manhã de sexta-feira mais uma vez aqui na cidade de Surubim, na Feira do Gado, trazendo pra vocês mais esse conteúdo, tô aqui no curral de Sonardim, começar os trabalhos com ele aqui, penso numa garrotada boa de verdade, tem um nelorim pintado ali no meio também, vou mostrar pra vocês, penso numa bezerrada boa, garrotada boa de Sonardim aqui, gado bom de procedência, você encontra aqui em Surubim, pessoal, vem pra cá, toda sexta-feira, hoje 28 de junho, né, última fogueira do mês de junho, né, o pessoal sempre faz fogueiras tradicionais aqui na nossa região, hoje dia 28, bastante gado bom aqui em Surubim, Sonardim tá com uma bezerrada diferenciada, como vocês podem ver, olha o pintadinho aí, ó, olha o bezerrinho pintado aí, de quanto é esse pintadinho, Sonardim? Bom de verdade, tem raça, viu? E tem outros também, né, Sonardim, tem outros branquinhos bons de luxo também, ó, pareia boa de verdade aí também, viu? Aí tem a partir de quanto, Sonardim? A partir de 2,500, tem. Já tem gado no curral, né? É, é. Uma bezerrada boa de verdade, Sonardim aqui, pessoal. Sempre Sonardim tem um conversar, sempre tem um chorinho, sempre tem um desenrolar, Sonardim é gente boa, quiser comprar ele aqui, ele desenrola aqui, pessoal. Preço bom e qualidade, Sonardim tem, beleza? Uma garrotada boa de luxo. Sonardim trouxe o papelzinho do contato hoje ou deixou? Se tiver, nós passamos, se não tiver, pra semana passa, né? Ó, pessoal, se quiser comprar gado da Sonardim, ó que bezerro bom também, esse pretinho, ó. 97. 97. 46. 46. 91. 91. 64. 64. Muito bem. Se quiser comprar um gado bom, né, Sonardim? É. Bezerro bom também, esse preto aí, com a cabeça branca. Bezerro bom de luxo também, bezerro bem feito, grosso. Só coisa boa vem aqui pra Surubim, pessoal, que bezerrada boa de luxo aqui, Sonardim tem nenhum curral. Só ouro, vem pra cá. Vamos continuar, que a feira tá boa, muito gado bom em Surubim, muita coisa boa. A gente se mora. Ó, pessoal, filmando um bezerrinho aqui, pensa num garrotinho bom de verdade aqui. Eles tão negociando ali, tá pedindo 1.800, né? É pedido, né? Sempre tem um choro, sempre tem uma conversa. Vem pra Surubim, compra bom e o preço. Surubim tem. Olha o jogador aí, tá bom, jogador? Ó, pessoal, 1.800 a pedida, né? Sempre tem um choro e tem a conversa. Vem pra Surubim, compra bom e o preço. Tem um pessoal vendendo outro garrotinho aqui também. A Gêner tá com bastante gado aqui também, mas a Gêner deu uma saída. Daqui a pouco a gente conversa com ele. Ó, mil reais a pedida do bezerrinho aqui, ó. Mil reais a pedida. Vem pra cá. Comprar bom e o preço em Surubim tem, beleza, pessoal? Vamos comprar coisa boa. Ó, pessoal, aqui em Surubim tem uma bezerrada boa também pra vender aqui, ó. Tem uns bezerrinhos, todo preço tamanho tem aqui, pessoal, em Surubim. Bezerro de 1.300, 1.400, 1.600. Todo tamanho ele tem aqui, preço, pessoal. Bezerrada boa também, um garrote bom, bem feito, grosso aqui também, ó. Bezerrada boa de luxo aqui em Surubim. Vem pra cá. Surubim é o palco. Bezerro bom de verdade, tem aqui em Surubim. Bezerro de 1.300, 1.400. Todo preço ele tem aqui. É bom que tem um choro e tem a conversa, beleza? Eles amarradinhos aqui no curral. Bezerrada boa de luxo aqui, ó. Só ouro. Agora a cor desse é diferente, bem-se a deu? Rajada. É o quê? Rajada é que fala, é? É. Ó, pessoal, cor bonita, bem-se a Deus, aqui, ó. Quatro bezerrinhos pequenos, bons de luxo. Adeus, vaqueirinho. Um tá em casa e outro tá lá comendo já essa hora. Graças a Deus. Tá comendo uma coisinha é bom. A conversa desses aqui é quanto, minha velha? 1.400, 1.350. Ó, é. Pra lerrar os quatro tem um chorinho, né? É. Ó, pessoal, bezerrinho bom de verdade aqui, ó. 1.350, já tem um chorinho, tem um conversar aqui, ó. Os bezerrinhos grossos, bem feitos, bons de verdade. Vem pra Surubim comprar, bom. Achei bonita a cor desse. É uma cor bonita, diferenciada, né? Rajadinha aí. Bonito todo ele, benza a Deus. Eixa de luxo. Ó, pessoal, parinha de bezerro boa também. De quanto, minha velha, a conversa? 2.300. 2.300 a pedida aqui, pessoal, dos bezerrinhos. A pedida é 2.300, sempre tem um choro e tem a conversa, né, minha velha? Tem outros aqui também, amarradinha aqui também, ó. Outros menorzinhos aqui, ó. Bezerro de mil, bezerro de mil. Quanto aqui também tem pra vender em Surubim, ó. Bezerrada de mil reais pra vender aqui também em Surubim. Vem pra cá. Comprar bonho o preço, Surubim tem. Ó, pessoal, tô aqui com dois bezerrinhos pra vender aqui, ó. Jair é uma fera. Jair tá brabo a minha velha. Será? Jair não é não. Jair não é assim não. Jair tem coisa boa pra vender aqui, pessoal. Pedra como aqui, Jair, os bezerrinhos? Pedra como os bezerrinhos? 1.200. Tem mais ali, né? Eu filmei ali aqueles teus de mil contas, aqueles mais fraquinhos, menorzinhos. Aqui é outra, né, Jair? Esse aqui é de 1.200. É maiorzinho, né, Jair? 2.400. 2.400 aqui, ó. Tem um chorinho. Manda um abraço pro pessoal aí do Sítio Tambor, que acompanha aí. Os vertentes do Lério, né, Jair? Todos os amigos aí, um forte abraço. Obrigado por me acompanhar aí no canal, tá certo? Jair tem coisa boa pra vender aqui, ó. 1.200. Tem choro ainda também, Jair, ou não? Tem um chorinho de 50 contas. Tem um chorinho de 50 contas. Tem um cafezinho, né, Jair? E a fogueira já tá feita? A marxada vai. Fazer a fogueira amastada, né? Muito bem. Pamonha. Pamonha, queijo. Cachaça. Cachaça. Eita, Jair é desenrolado. Valeu, Jair? Pra lascar ainda. De boi ainda, pra lascar ainda. Pra lascar ainda. Jair é uma resenha. Ó, pessoal. Aqui é o movimento da feira. Tá até movimentada, graças a Deus. Como vocês podem ver. Tem até bastante... Comprador tem não, né, Jair? Jair é dizendo que comprador não tem não. Mas movimento... O pessoal só olhando, conversando. Comprando que é bom nada. Aí paciência, né? Vamos embora. Vamos cuidar que tem muito gado ainda pra filmar pra vocês. Ó, pessoal. Tô no outro currar aqui. Pensa nos bezerrinhos bons. Vou de procedência. Esse é um bezerro bom de vereada aqui, pessoal. Pensa nos bezerrada boa. A partir de 1.700, ele tem gado aqui no curral dele aqui. Bezerrada aí, senhor, minha joia. Boa de verdade. Tanto os menores como os maiores. Ó, que bezerro bem feito. Alinhado, pessoal. Esse aqui mesmo. Ó, garrote bom de luxo aqui. É um bezerro já com as novas roubas. Já oito pra novas roubas. Pareirinha de luxo, minha joia. Bezerrinho bom, bem feito. Ó, cabecinha pequena. Orelha pequena. Pensa nos bezerrada boa, pessoal. Boa de luxo aqui o gado do amigo aqui, ó. A partir de 1.700, ele tem gado, né? Aí tem um maiorzinho de 1.800, 1.900, de 2. Aí conversando aqui, desenrolando, beleza? Arrotei o café aqui, desculpa aí. Ó, pessoal. Só ouro aqui em surubim, ó. Bezerrada boa de luxo. Vou perguntar se ele tem contato. Se ele tiver, nós passa. Se não tiver, nós não passa, né? Assim, o pessoal sempre cobra muitas vezes pra sair. O contato é que o pessoal nunca deixa, pessoal. Eu sempre pergunto, tá certo? Toda vez que eu vou começar a filmar, eu sempre pergunto o contato. Quem quer deixar, deixa. Quem não quer, é paciência, né? Bezerrada boa de luxo aqui, ó. Gostei da bezerrada do amigo aqui, ó. Bezerrinho bom, bem feito aqui. Esse aqui é da frente, ó. Esse aqui tá bem pequeno aqui, é muito bom. Pensa se tem uma bezerrada eixa. Eixa de verdade aqui em surubim. Vem pra cá. Comprar bonho, o preço aqui tem, pessoal. Bezerrada boa, boa de luxo. Cuida. Lembrando que amanhã o seu Lala tá lá em vertentes, tá bom? O seu Lala amanhã tá lá em vertentes também, com uma bezerrada boa pra vender lá. Se Deus quiser. Um abraço aí, seu Lala. Forte abraço. Ó, pessoal. O cidadão tem contato, beleza? Pode anotar aí. Diga lá, minha joia. 97. 97. 59. 59. 40, 70. 40, 70. Muito bem. Olha aí, pessoal. Pelado. Falar com o Pelado? Muito bem. Pelado mesmo, rapidinho, né? Muito bem. Mas quando liga, ele vai estar vestido, pessoal. Pode ligar que ele é desenrolado aqui, ó. E a bezerrada é boa dele aqui. O nosso amigo Pelado tem gado bom de variedade e preço. Bom é o preço, né, minha joia? É. Sempre tem um show e a conversa. A bezerrada boa. Ó, pessoal. O Gênero só tá com dois pra vender agora, graças a Deus. Tem uma língua e a rota aqui de 1.800, ó. A rota da boa no preço aqui, ó. Esse maior ele já vendeu. Ele tá com o menor do lado de lá. 1.800 pra vender. A bezerrada boa de luxo, o Gênero tem pra vender. Ele se escondeu atrás de um maior ali. Ficou escondido o danado, ó. Quer aparecer, não. Graças a Deus. O Gênero só ficou com um aqui na loja. Esse daqui já vendeu também, né, Gênero? Graças a Deus. Olha o pessoal do Lagoa de João Carlos aqui, ó. Ah, é do menino ali, né? Muito bem. Vou conversar com ele aqui. Amanhã é pra vertente, Gênero? Tá sem gado amanhã, né? É. Pronto. Amanhã quem vai fazer a frente lá é seu Lala. Seu Lala amanhã tá lá em vertente, se Deus quiser. Com gado pra vender. O Gênero só tá com dois aqui agora, pessoal. E ponto, é, Gênero? Não, é só os mojos e os bezerrinhos ali. Ah, só esses dois. Cadê o bezerrinho? Tem novecento. Ah, cinco seto. Novecento ali. Muito bem. Tô vendo o bezerrinho. Bezerrinho pequeno ali, ó. Mão de verdade. Saúde. Valeu, Gênero. Valeu, senhores. Vamos cuidar. Lembrando que quem quiser comprar ração e medicamento é lá em Dê, né? Dê. Lá em Dê, Lagoa de João Carlos. Muito bem. Nosso amigo Dê das rações, pessoal. Lagoa de João Carlos. Ele tem ração, medicamentos em geral. Só coisa boa. Nosso amigo Dê, beleza? Vamos mandar um abraço pra ele aí. Pessoal da Lagoa de João Carlos aqui dando uma olhadinha no gato também. Dando uma volta na feira. Mandar um alô também aos amigos aí de Lagoa de João Carlos. Pessoal do Frei Miguelinho. E a bezerrada é boa, né, meu primo? Tá passando bem, né? Então. Graças a Deus. Obrigado. Daqui a pouco. Esse é do amigo, né? Não. Esse é do menino aí. E esse aqui. Muito bem. Esse aqui eu não achei o proprietário, não. Mas a gente mostra, pessoal. A bezerrada pra vocês aqui, ó. Os bezerrinhos graúdos bons com preto, né, minha joé? É. Bezerrinhos bons de verada aqui em Surubim. O movimento é esse. Bastante gado. O cidadão, esse é o seu, minha joé. Mesmo na escadinha, né? É. Tem de quanto na loja? Tem três maiores. Três menores e um maior. Certo. Esses três menores aqui, a R$1.350. O preço. E o maior pro R$2.500. R$2.500. Um dado bom e barato. O maior já tem o quê? Uns 14 arroba. Tem quase isso, né? Não é cheirando, né? É gráudo. É gráudo, bom. É gráudo e bom, de verdade. R$1.350 pelo outro aqui. O preço. Pra levar os três, né? Pra levar os três. Muito bem. Pra levar os três, pessoal. Pra levar os três, ele faz R$1.350 aqui. Barato, viu? Pra levar os três aqui, o preço tá bom, viu? Pra levar os três, o preço tá bom. Tá ruim não, pra levar os três aqui, não. Pra levar os três, o desconto é bom, pessoal. R$1.350. R$1.350. Só coisa boa. E alguém pra ligar ou só na feira? Só na feira. Muito bem. Se você vir na feira tem promoção, né, minha joelha? É, tem. Tá passando bem aí no caldo. Ô, Manguzá, né? Primeiro Manguzá aqui. Manguzá do seu zé. Isso. Valeu, meu amigo. Deus abençoe. Bom, vou mostrar do outro lado aí. Vai vender. R$2.500. R$2.500. Não vender hoje, tá em João Alfredo, né? Não vender, ele vai pra João Alfredo. Olha o bichão bonito graúdo aqui, pessoal. R$2.500 o maior aqui, ó. R$2.500. Bonito, graúdo. Bom de verdade. E o movimento da feira é esse. Olha o ferinha aí, ó. Tá bom, ferinha? Tá bonzinho? Aí, ó. Passeando na feira, o maior pai aí, ó. Comprou o gado? Comprou não? Vai comprar um? Vai comprar? Eita, encabulado. E o beijo pra mãe? Manda um beijo. Quem tá assistindo lá no Rio de Janeiro. Muito bem, cidadão aí. Os dois aí, muito bem. Se apresentando aqui. Agradeço, obrigado. Como é o nome do amigo? É José. Mandando mensagem outro dia pro YouTube, lá. É que é muito José no comentário. Eu não sei definir qual é, não. José Félix, sabe? Isso, muito bem. Agradeço, meu joelho. Tá dando uma volta aqui na feira. Hoje eu vim aqui no Rio de Janeiro. Vim dar uma passeada aí. Certo, eu ia olhar a feira. Achando bom, gostando. Não é comprar um chapéu igual o seu Ivanildo. Seu Ivanildo ali, né? Mas, ó. Igual o seu Ivanildo, só o chapéu. Quando fica feito ele, ele é meio doente. Ele é meio sem vergonha. Não brinca, não, seu Ivanildo, não. Ele é meio... Ele lavou pra trás, ele lavou pra trás e fica ruim. É verdade. Amigo, obrigado. Prazer em conhecer. É, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Tá na rua. O seu Zé do Manguzá aí. É uma resenha aí, viu? Obrigado vocês por assistir a gente. Obrigado aí de coração, minha joia. Um abraço aí ao pessoal do Rio de Janeiro aí. Valeu mesmo. Obrigado aí. Valeu. Tudo de bom pra vocês. E cuidado o Ivanildo, viu? Eu vou até ali agora catucar ele. E é, né? O Ivanildo vai começar mais o Ivanildo e não dá agora com o skate. Só não pega o costume dos dois, viu? Mas não brinca, não. Gera, ele tá lá na frente. Ele tá lá na frente, Gera. Valeu mesmo. Obrigado. Deus abençoe vocês aí. Boa volta, se Deus quiser. Tudo de bom. Aí o pessoal do Rio de Janeiro aí que me assiste aí, ó. Coisa boa, graças a Deus, né? Olha o currado dos amigos aqui, ó. Nosso amigo Ivanildo, o amigo Nando, o seu Val. Primeiro seu Val. Ô seu Val, cuidado esses homens aí, viu? Pois é. Não dou conselhão, é perigoso, viu? É. É. Lá tá ajeitando ele, porque tem uma coisa. Essa semana eu com Deus, ele no estado dele, tá arrugado de lá. Todo impassando. Mas só porque eu chamo lá no Guado lá, lá. Vem pra fora da manhã, chegou lá. Ele manda a foto do gado pra mim. Eu posto, ele vende, me dá um Guaraná. Não é bom não? É. Ele me ajuda, graças a Deus. A mulher, por tudo, ficava pra fora. Qual delas? Qual delas? Falando a verdade. Eu vi o cidadão ali na chegada da feira, ele disse que vai comprar um chapéu igual esse seu. Aí eu disse, ele só compra o chapéu, porque se for igual, ele não teve tudo não, só o chapéu. Se ele botar fundo o chapéu, eu vou dar um aí. Vai dar um a ele? Do seu Ivanildo só presta o chapéu, eu disse. Porque o seu Ivanildo é meio sem vergonha. Não é não, Nando? Eu vou dar um que eu tenho aí. Muito bem, muito bem. Desenrola, né? Bom dia. Ó o Nando aí, Nando é desenrolado do gado. O Corral tá cheio, seu Ivanildo. Tá cheio. Comprou um boinho já ele? Não, nem hoje tem boinho. Só tem troço. Só tem troço? Só tem troço. Isso é um ajeitado. O Nando já não presta, quanto mais, merda dele. Ixi Maria, mas isso é um amigo. Isso é um amigo. Ó o pessoal, aqui é o Corral do Nando, mas Nando... Esquenta o Nando, de boa, de boa. O seu Ivanildo disse só tem troço? O seu Ivanildo é bom? Não, esquenta a cabeça não. O seu Ivanildo é uma resenha. A bezerrada é boa aqui, pessoal. Tem os menores, tem os maiores. O Nando tem todo o preço e conversa, né Nando? Agora o seu Ivanildo ajeitou tudo, tu vai no celular. Ajeitou tudo. Ele disse que o seu Corral só tem troço. Pronto. Não é bom? É, pronto, é, engolhou. Os bezerrinhos menores tem a partir de quanto, Nando? Eu vou mostrar aqui a você. É 750. O menorzinho, né? É. O Corral tá apertado, viu? Olha aí o pequenininho. Eu não vou entrar não. Tô vendo aqui o pequenininho aqui. Aqui? 750. Meu Deus do céu. Tem vaca solteira. Tem de todo jeito. Parilha, vai para parilha. Mas tem mais 20 solteira também. Aquilo amarelinho de pé dá como? 1.350. 1.350. Esse que tá cagando. É, um rotinho. 1.650. 1.650. Aí todo preço tem. Parilha branca boa aí, ó. Esse branquinho para levar como? O branquinho, isso é filho da vaca. É filho da vaca, né? A vaca vendeu, graças a Deus. O bezerrinho, o bezerrinho de lá eu vendi. Esse aí é filho da vaca. Muito bem. Essa solteira, essa marrom? Essa aqui é mãe desse bezerro aqui, ó. Mãe do bezerro já graúdo, né Nando? Bezerro bom. Bezerro bom na porra aí, ó. Bom de verdade, né Nando? É. Para vender como o garrote? 1.750. 1.750. E com a vaca? Com a vaca tem 4 mil. Muito bem. Nando é desenrolado. Com a vaca é 4 mil, ele solteira 1.750. Todo preço e conversa Nando tem aqui no curral aqui. É Nando. Nando, a gente brinca, resenha, mas Nando tem gado bom aqui de verdade para vender. Se ajeita, né Nando? Se der para ganhar o Guaraná, está desenrolando. Valeu, Deus abençoe. Boa fogueira, boa pamonha. Obrigado, com certeza, né? O pessoal é seu fã, viu? Tem muita gente que lhe procura, vem atrás de você, porque assiste aqui também. Não, pô. No vídeo, Danato. Deixa de besteira. Bora cuidar. Vamos embora. Esse Nando é uma graça. Muita gente aí assistindo Nando. Não é, minha joia? Tem uma bezerrada boa também aqui do nosso amigo Juca. Olha uma bezerrada boa de luxo aqui também. Bezerrinho bom de verdade para vender aqui em Surubim. Bezerrada extra de luxo. Vem para Surubim. Comprar bonho preço, Surubim tem, pessoal. Vem para cá. Uma soltazinha boa também aqui de verdade aqui. Olha, pessoal. Bezerrada boa de verdade. Os bezerros cruzados de Nelora aqui. Bom de luxo aqui, pessoal. A partir de 1.700 tem gado no curral. Olha aí. A partir de 1.700 tem gado aqui no curral, pessoal. Bezerrada boa. Esse que está de coxa para a gente, esse marrom. Bezerro bom, comprido, bem feito. Paria de bezerro boa de luxo aí. Bem de ovinho, né, Marcelo? Bem de ovinho. Foi feito outro. Nem ovo tem direito danadinho. Ele de coxa para a gente, pessoal. Esse está de coxa. Bezerro bom de luxo. Agora ele ficou de lado lá. Tem esse pintadinho também bom de verdade aí. Bezerrinho pintado, comprido, bom. A partir de 1.700 tem conversa aqui no curral do nosso amigo Marcelo. Marcelo tem coisa boa e preço. Não vendendo aqui, Marcelo está em João Alfredo II. Se Deus quiser, pessoal, beleza? Falar em João Alfredo. Mandar um abraço para o meu amigo Fábio Santos. Meu amigo aí do canal Fábio Santos. Forte abraço, minha joia. Sempre postando os vídeos aí de João Alfredo, de limoeiro. Só ouro aí, nosso amigo Fábio, beleza? Só coisa boa. Olha, pessoal, estou no outro curral aqui. Uma bezerrada, todos machos aqui, olha. Os bezerrinhos bons de verdade aqui. Bezerrada boa de saída. Tem ele mochinho, tem ele com pontinha curta. Tem todo o tamanho e preço aqui. A partir de 1.800 tem gado aqui no curral. Uma bezerrada boa de luxo aqui em Surubim. Vem para cá. Compra bom e o preço. Surubim tem todo o tamanho e preço que você encontra aqui na cidade. Vem para cá. A feira é boa. Feira do gado, Surubim. Toda sexta-feira você encontra gado bom e o preço. Olha, pessoal, aqui estou no curral do seu soldado. O seu soldado está com uma bezerrada boa de verdade também aqui. Machos e fêmeas aqui misturados, pessoal. Pensa que é uma bezerrada boa de luxo. Aqui estou no curral do seu soldado. Só que não tem ninguém no momento aqui, mas a gente filma. Acho que ele bem está comendo um cuscuzinho ali do lado. Pensa que é uma bezerrada boa, pessoal. Bezerrada boa de verdade. Como ele não está, não tem como nem eu passar o preço e deixar o contato. Mas qualquer coisa vocês veem o vídeo aí da semana passada aqui no vídeo da semana passada, o filho dele deixa o contato, tá certo? Agora a bezerrada é boa. Esse que está ferradinho com o número 40 ali no lombo. Pensa que é uma coisa linda, bezerro bem feito, comprido. Vou ficar devendo o preço. Porque ele não está, mas a gente filma para vocês, beleza? Vem para a Surubim, gado bom e o preço, pessoal. Ó, pessoal, lembrando você vir na Surubim, nosso amigo Dega tem porteiras boas para vender aqui, tá certo? Porteira de 1 metro, 1 metro e meio, 2 metros. O tamanho, quem diz, é o cliente. Tem taba também para vender, como vocês estão visualizando aqui. Tem corda, tem um melzinho de italiana, tem uma corda boa. Tem uns facão bons para vender aqui também. Faca de serra, serra para tirar capim. Isso é coisa boa. E aqui do lado está o pessoal aqui comendo aquele cuscuzinho, comendo aquela macaxeirinha com chá, com cafezinho, tomando um refrigerante, um suco. Todo sábado, toda sexta-feira é um movimento desse, né, Dega? Quem quiser encomendar por Teradega, o contato, DDD 81. 96, 12, 08, 27. 96, 12. 08, 27. Muito bem. Toda sexta em Surubim, graças a Deus. Valeu, minha joelha. Tem arreios também, ele desenrola para vocês. Só coisa boa. Deixa eu ir no curraldo Dona Meira aqui, tem uma bezerrada solta também. É uma garrotada boa de luxo aqui, ó. Bora, vaqueiro. Olha o gado, vaqueiro. E essa torama, vaqueiro? Ah, 3 mil, pessoal, aqui, ó. 3 garrotas, 4 garrotas, bom de verdade aqui, ó. Garrotada boa, grossa. Pedindo a 3, né? Sempre tem um chorinho, sempre tem a conversa, sempre tem um desenrolar aqui, ó. Vem para Surubim, comprar a banha e o preço. Surubim tem aqui, ó. 4 garrotas, bom de verdade aqui. Primeiro, minha joelha. Primeiro de luxo. Um abraço, bom dia. Fica à vontade. Um abraço para Ger e Mané, os papudos lá de Neto de Bianô. Muito bem. De onde é? De Neto de Bianô, lá do Gangungo. Gangungo é aqui do Surubim, é? Gangungo de Surubim, é. Gangungo de Surubim. É cada nome de povoado, viu? Gangungo, né? É sempre assiste, é? Muito bem, hein? É o Mané disso, olha. Os papudos, né? Ger e Mané, o Mané da S. Muito bem, valeu mesmo? Tá mandado o alô aí, ó. Atoramos a boa aqui, ó. 3 mil a pedida, pessoal, pelo outro, né? Pedindo, né? Sempre tem um chorinho para ler aos quatro, com certeza ele tem choro e tem conversa aqui, ó. Essa é uma garrotada boa aqui no currado Dona Meira. Deixa eu conversar com ela aqui, ver se ela está disponível. Porque às vezes ela está ocupada, ela está com o celular ali, ó. Está conversando. Ela está com o celular no ovelho, está conversando, está ocupada, né? Mas a gente mostra o gado dela aqui para vocês, aqui, ó. Bezerrada boa de verdade aqui, ó. Bezerrinho, bom de luxo dela aqui, viu, pessoal? Vem assim, 5 bezerrinhos, capa de revista. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dona Meira, tudo bem? 5 bezerrinhos, capa de revista, viu? Ela está puxando aquela marca Senepol. Senepol, é, cruzada, é? Sim. A conversa de quantos bezerrinhos aqui? A partir de 2 mil já tem negócio. Muito bem, aí está certo. A partir de 2 mil já tem conversa. Para levar os 5 tem um chorinho, né? Muito bem. Para levar os 5 tem um choro e tem a conversa. Os bezerrinhos bons de qualidade aqui em Surubim, pessoal. Hoje não veio com a bota rosa? Não. Hoje não veio com a bota da Xuxa, não? Não. Muito bem. Veio com o chapéu de palha para dançar o chão João. Não é a fogueira de São Pedro hoje? Muito bem. Bom dia, avanice do Recife. Que está nos assistindo nessa hora. Muito bem. Coisa tão boa. Para entrar em contato com Dona Meire, diga lá. 8-1 que é o DDD-199604-8683. DDD-8199604-8683. Muito bem. Quiser comprar gado bom e o preço, né? Basta coisa linda esse daqui. Bom de verdade. O bezerrinho cruzado. Isso é né pó. Isso é né pó. Isso é né nó. Beza Deus. O gado é esse, viu? Aí tem os maiores também, né? É. Tem uns aqui. Tem desse lado também. Deixa eu mostrar eles. Muito bem. O mesmo contato pessoal, tá certo? Aí tem os maiores, tem menores. Só coisa boa Dona Meire tem para vender, tá certo? A partir de 1.200. Olha, a partir de 1.200 tem bezerra aqui já. E o já tem negócio. Já tem negócio. Muito bem. É desenrolada. Sempre tem um chorear conversa, né Dona Meire? Muito bem. Deus abençoe. Tudo de bom. Bom negócio aí para a amiga. Diga. Promoção de São Pedro. Promoção de São Pedro. Muito bem. Aí tá certo. Valeu Dona Meire. Deus abençoe. Vem para a Sorubim pessoal. Comprar coisa boa e no preço. Diga. Eu filmei. Eu filmei esses quatro. Eu filmei os quatro aqui. Bom de verdade aqui pessoal. Bom de luxo. Beleza? Deus abençoe vocês aí. Um forte abraço pessoal. Obrigado. Finalizando o vídeo aqui por hora. Finalizar com esse touro aqui. Coisa linda aqui. Um bichão arraçado. Bonito alinhado. O pessoal já comprou. Deixou ele separado aqui, né? Só ouro. Desde já Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu pessoal. Obrigado.